Ai amiga, eu acho que eu já vou dormir Ai, eu já convidei a minha amiga também, ela vai vir com certeza É, a minha amiga também vai vir, eu já falei tudinho com ela Ai, eu vou dormir aqui, tu vai dormir Então, eu vou dormir, tá? Tá, boa noite Deixa eu deitar aqui Ai, ai Tomara que dê tudo certo na festa de amanhã Não vejo a hora, vai ser muito legal Ai, ai Ai, ai, já é de amanhã Ai, tem que levantar Será que minha amiga já acordou? Eu vou no banheiro antes, claro Tomar meu banho, como sempre Pronto, não vou demorar muito Vou no banheiro aqui Pronto, pronto, pronto Tá, deixa eu ir na casa dela Eita, eu esqueci a TV ligada Meu Deus Tá Deixa eu ver aqui Será que ela tá dormindo ainda? Eita, caí da escada Amiga, amiga Acorda Oi, oi, oi Hoje vai ser a nossa festa, você esqueceu? Será que elas já chegaram? É Ei, eu tô ouvindo Vamos lá ver Eu tô ouvindo a campainha do carro Eu tô ouvindo a campainha Verdade Vamos, vamos, vamos lá para a casa Vamos ver Vocês podem dormir nessa cama de casal que tem aqui Ó, ó Ó, pode deixar as malas de vocês aí Aí Ó Tá bom Vica, cadê você? Aqui, ó Pode deixar as malas de vocês aí E eu acho que Como ainda já tá de noite, né Vamos já começar a festa do pijama Comprar sopa Vamos lá comprar sopa Vamos lá Vamos, vamos Ai, ai A loja de roupa é bem longe daqui Então Vamos lá Alô, alô Oi, o que que houve? Tô me ligando Aconteceu um acidente? Tô indo pra ir agora Meninas, eu vou ter que ir pra casa Aconteceu um acidente Acidente? Como assim? Acidente com quem? Não sei Eu vou ter que ir logo Tchau Tchau Ai, que pena que tu não vai poder ficar aqui na nossa festa Tchau Ai, meu Deus Meninas, vocês Vocês já tão se arrumando? Sim, sim Eu vou lá comprar meu pijama Tá Também vou comprar pijama Tá, eu não sei qual que eu vou comprar Ai, que pena que ela não vai poder ficar O que que será que aconteceu lá? Ai, olha que fofinho Eu vou pegar esse donut Aqui, ó Pronto Uhul Uhul Estamos prontos Tá Então vamos agora onde? Eu tava pensando de a gente ir na... Naquele parque aquático que tem ali do lado de casa De pijama mesmo Vem cá, declara Vamos, vamos Onde é que é? É por aqui, ó É lá do lado de casa Eu acho que... Ai, eu tô meio perdida Eu ainda não conheço a cidade Acho que é por aqui, ó, gente Fernanda Eu tô passando por aqui Ah, tá Vamos correndo até lá Chegamos Eu sempre quis vir nesse parque aquático Olha, parece tão legal E tá de noite Ah, mas tá fechado Ah, mas não faz mal Ninguém tá aqui pra ver O parque é público mesmo A gente vai invadir Espero que ninguém veja a gente, né? É, mas... Nessa hora É, sei lá Eles vão pensar que nós é louca só, né? Mas tudo bom Vocês estão subindo as escadas? Estão subindo Eu tô Tá Eu vou... Cada um vai num tubogã Eu não sei qual que eu vou Tenho medo Ahn... Eu acho que... Eu acho que eu vou no verde E vocês? Eu acho que eu vou no amarelo Ou a gente vai no verde Não, vai cada um Eu acho que eu vou no azul Tá, então o Fernando vai no azul Clara vai no amarelo E eu vou no verde Pode ser? Três Ó Três Dois Um E vai Uhul Cheguei Uhul Cheguei na piscina primeiro Ai, a água tá gelada Ai, verdade Eu achei que ele faz tempo Ai, que frio Molhei todo o meu pijama Mas tudo bem Tá, vamos aproveitar Vamos aproveitar que a gente tá aqui Vamos ali na praia Que é do lado de casa Que a gente nunca chegou aí Bora Bora, bora E depois a gente vai lá naquela tirolesa que tem em cima do prédio da Apple Parece muito legal Bora, tô correndo, vou ganhar a corrida Ah, não vale Ganhei Eu vou correr também Olha que praia bonita Eu vou dar um pulo Ah, a Clara ficou pra trás Vem, Clara Eu vou dar um pulo na água Venha, vamos dar um pulo na água Acho que essa água é menos Eu vou dar um tibu Acho que essa água é menos fria que a do parque aquático, né Eu vou correr É, eu vou correr também Será que dá? Ai, que areia Bum Eita A areia tá virada no meu pé Somos deuses Estamos indo por cima da água Eu acho que essa água tá congelada Isso sim Tá muito bem Eu vou comprar Eu vou comprar uma Sprite Ai, eu adoro Sprite Como todo mundo beber Sprite Eu vou pegar uma Sprite também Ai, vou sentar aqui Gente, eu não entendi uma coisa Oi Tipo, vende Sprite Fanta Mas ali em cima é da Coca Verdade Tá, eu vou sentar aqui nessas cadeiras Fazendo a ideia nossa Ai, eu vou sentar aqui É, eu vou comprar a Sprite Curtir essa vista Ai, ai Eu fiquei preocupada O que será que aconteceu com a Vick? Ai É Talvez depois a gente convide ela, né Nossa, mas como é que ela voltou pra cidade dela? É tão longe, né Muito Tá Então vamos pra casa, gente Agora a gente tem um monte de coisa pra fazer Verdade Vamos lá, Ana Vamos por aqui, ó Vamos no tirolenza Vamos, vamos Vamos, vamos Vivendo uma vida louca Vamos devagar pra... Tá Eu tô correndo Eu vou devagar tomando minha Sprite A Clara tá com uma Fanta Ai, já tá subindo Tá vendo? Vocês preferem Sprite ou Fanta? Oi? Vocês preferem Sprite ou Fanta? Fanta Eu prefiro Fanta Não sei Depende Vem, Clara Eu acho que foi Tô subindo, gente Espere Espere a gente pra você descer, tá? Não vai descer sem nós Olha Tô de olho? Uhul Nossa, vai demorando Cheguei Olha Olha o meu chefe Eu vi 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 o meu chefe Aqui, ó Onde eu trabalhava Aqui deve ser a casa dele Nossa, a casa dele é muito chique Oi Oi Tá Eu vou Nada Tá Vamos vocês duas primeiro Que eu tô com muito medo Uhul Já fui, gente Meu Deus Você é muito corajosa Vá lá, Clara Vai nessa aqui mesmo Não vai nessa aqui Que senão a gente vai Alô, alô Natasha Alô, alô Oi, oi Alô Eu cheguei aqui embaixo Eu cheguei aqui embaixo É legal? É, bem legal Mas é bem rápido Tá Vai lá, Clara Pode ir Eu clico pra você Tá bom Vou ficar aqui Fica ali na pontinha Gente, eu vou desligar Aqui, tá Quando você chegar aqui Mais eu desligo pra vocês Tá Vai lá, Clara Acidente Acidente Acabou, Clara Tu caiu Eu tô subindo de volta Tá bom Eu vou indo, então Três Calma aí Três Dois Eu subi Fui Uhul Meu Deus Ah Cai Fernanda, cadê você? Eu tô aqui Onde Cá Cês tão Ainda Pissa Cês tão Ainda Passa De skate Eu tô Aqui Eu não tô Achando vocês Eu não tô Achando vocês Eu tô aqui Ué Achei você Oi, amiga Oi, Clara Oi, Clara Pra você, Clara Tô pulando Tô do lado Nossa, tá muito longe Verdade Tá do outro lado Amiga, vamos até lá Na loja Da Ibo Vamos, vamos, vamos correndo Ei, eu sei um lugar que é muito legal pra gente ir Ai, não vai acontecer confusão, né A gente já foi presa É, não, não, não Cadê vocês? Oi, Clara Oi, Clara Eu tô aqui no quadro da Ibo Eu tô aqui com a Clara Como é que é a Clara? Atrás aqui onde sobe as escadas Achei Tá, vem cá, me sigam, me sigam Aqui, ó Tem um lugar muito legal Que eu nunca fui Vem cá Nossa, não Aqui, ó Nos skate Se você já for aqui embaixo Eu vi aqui Mas eu nunca cheguei a entrar aqui Então, aqui, ó Que legal Olha que bonito Que legal Eu vou pegar Eu vou pegar esses patinhos aqui Peguei Eu vou pegar esse aqui Peguei um, Fernanda Eu vou pegar o preto Ela é dark Tá Nossa Ela vem entrar na moda Eu vou dançar Será que dá de dançar? Vou tentar Olha que legal Nossa Olha as minhas manobras Eu tô Uhul A Vika caiu Meu mortal Ó, tô dando mortal Aqui, ó Aqui, ó Tô nadando Cadê você? Fê Vem cá, olha Tô dando um giro de patinhos Vamos dançar aqui Nessa pista do meio Olha Olha Eu vou dançar aqui, ó Dance Ó Ó, é eu dançando Uhul Dançando Vamos a gente dançar Dançando Dançando Coreia Nossa, nós somos muito dançarinas Vamos ver Break dance Break dance Uhul Uhul Ó, pra não Ó, nós somos muito dançando Uhul Nossa Ó, no três No três Vai Três Um, dois Três E já Uhul Uhul Oh Oscar Tá bom Eu gostei bastante daqui O que que tem aqui Pra comprar? Air Air Home O que que seria isso? Esse Air Home Não sei Ah, acho que é tipo uma buzina Sei lá Eu vou tirar o skate Gente, a pista tá me puxando Não consigo sair da pista É só pular Não consigo É só pular Consigo Tá, e agora Eu tava pensando Eu não sei Ah, o que que tem numa festa de pijama Ah, cinema Tem comida Comida, comida, comida Ouvi dizer que tá passando um filme que é de madrugada Que ele é de terror Eu não sei se ele ainda tá Ai meu Deus do céu Vamos pra lá? Eu morro de medo Ah, eu vou até lá Vamos Chegamos Chegamos Ah, vocês tem dinheiro Eu tenho Eu tenho 29 Falta 1 real Mas deixa, eu compro pra vocês Ah, pronto Ah, obrigado Ó, passem aqui na porta Vamos comprar pipoca Passei Passe Passou Vou comprar essa pipoca Tá, eu vou comprar pipoca também Também vou comprar Olha o baldão Hum Vamos Amo pipoca Será que tá passando um filme de terror ainda? Ou será que não? Ah, mas qualquer filme é legal Ah, deve tá, né? Contanto que tenha Ah, vamos ver Comprei O que tá passando O poderoso se afim Vamos Vamos na escadeira lá do fundo Vamos, vamos Opa Eu vou sentar nessa aqui Oh, fica Eu vou sentar nessa Tá bom Tá, vamos ver aqui O que que tá acontecendo? Ele tá acusando ele Que ele pegou biscoito Deve estar É, na verdade Na vida Na vida Eu sou ele, né? Ah, eu roubaria biscoito Todo mundo Na verdade Vou comer minha pipoca aqui Hum Vou tomar meu refri Essa pipoca aqui Vai durar bastante Gente, vamos ver um filme Lá na casa Em casa Ah, não sei Vara, a gente derrota Ah, só deixa eu terminar De comer minha pipoca aqui, né? A gente podia fazer guerra De travesseiro É, pena que não tem travesseiro Verdade É O que que a gente pode fazer mais? Ah, cansei de ver filme Agora vamos pra casa Dormir? Bora Vamos pra casa Que eu já tô bem cansada Depois dessa nossa noite aqui, né? Daqui a pouco Acho que já vai clarear até Deixa eu clicar aqui Nossa A gente virou a noite Não Ai, não consigo Ai, calma aí Tá muito rápido Mas tu tá com essa coisa aí Eu tô correndo É, passei Tá, vamos pra casa E Ação Chegamos em casa Chegamos Vamos na minha casa aqui Então entra Clara Entra Clara Ah, será que a Vika Agora eu tenho seu nome Será que a Vika Levou as coisas dela? Acho que sim Deixa eu dar uma olhada Ahn Ela levou 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 Ai, que pena Mas Então você tem essa camada Só pra você Vika Verdade Cadê você? Cadê você? Será que aconteceu com a Vika? Será que aconteceu alguma coisa grave? Espero que não tenha nada de mal acontecido É, verdade Ahn Ahn Vamos ver aqui Ah, Fernanda já tá sentada aqui Vem cá, Clara Sabe aqui no último andar Pra gente assistir Tá bom Vamos pular na cama? Ah, tá passando a frota Vamos pular na cama? Eu vou pular na cama da Natasha Uhul 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 Vai, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula 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 Agora Vamos fazer o que? Vem cá Vamos comer Olha aqui Eu tava vendo aqui no meu computador Que tem várias pessoas Que tem um canal Uma rede social Chamada Youtube E elas gravam vários vídeos legais Ahn O que vocês acham de a gente Vamos criar um canal Mas sim Vai ser muito legal Vai ser muito legal Olha Parece que até ganha dinheiro com isso Olha, eu não sei Qual vai ser o nome? Não sei Vamos lá em casa, gente Vamos dormir, gente Eu tô com muito sono Para Vem Vika Vamos pro nosso quarto Vem Vika Para, já vai dormir Vem Vem Fernanda Vem Fernanda Eu vou Vamos dormir tudo na mesma cama? Vamos dormir tudo na mesma cama? Vamos lá na cama da Natasha Tá Vem, vem Vem Eu vou Eu não posso Ter em casa de espera Porque Não Ai, ai Depois desse dia Agora É só dormir É só dormir Ai, ai Tá, agora Ih, gente Esse foi o episódio de hoje Foi o episódio bem longo A Vika Na verdade Ela só saiu Foi, tipo Era pra ela estar aqui no episódio Só que aconteceu uns problemas Mas, né Não faz mal Que importante é que a Clara apareceu O canal da Fernanda e da Clara Vai estar aí na descrição Se inscreve no meu canal Hashtag Mil Bandinhos Sem da Fernanda E Like 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 Bandash Yeah Então Esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Não liga as vozes Que apareceu aí No fundo, né Que tem pessoas conversando assim, né Mas, ignorem Então é isso Um beijão a todos E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau